DJ WS porra, é o periculoso, geral tá ligado quem é né, é agora até a NASA tá querendo saber quem é o WS, ae o DJ menor da serra porra, botando pra foder, direto a ventilada hoje em dia é várias fitas, papo de depressão, várias mole bonita do peitão e do rabão se você tem bundão, se você tem peitão, se você tem bundão, se você tem peitão não precisa ter depressão, não precisa, não precisa, não precisa ter depressão vai, joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão, essa é a cura, joga no chão voce e voce tem peitão, vai, joga no chão se voce e voce tem peitão, se voce tem rabão, se voce tem rabão, não precisa ter depressão, vai, vai c cryptant, joga no chão, joga no chão, voce e voce tem peitão, joga no chão, essa é a cura, joga no chão Joga no chão Se você tem pegare, se você tem rapar Se você tem pegare Jogue 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 essa xerica Joga Joga Joga, 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 joga eldor que tem chagas Quem tem bunda joga, fua que a moleque não tem som O cara que mais história é música na internet, né?